Olha, a nossa equipe esteve em Matinhos no último sábado e mostra pra você o festival de chope que aconteceu por lá neste final de semana. O festival reuniu amantes de cervejas artesanais. Esse foi o Matinhos Rock & Beer, evento que está na segunda edição. Tammy trouxe, por exemplo, para o festival as Blondes, cervejas mais refrescantes com a pegada do verão, tesoura de ouro, que é uma cerveja de maracujá, e uma cerveja de açaí jussara. Que é um palmito aqui da Mata Atlântica que está ameaçado de extinção. Então o que a gente faz? A gente beneficia o fruto pra poder estimular a população a não derrubar a palmeira, pra usar só o palmito, né? Então essa que é a nossa pegada, uma pegada mais agroecológica, é uma cerveja produzida por mulheres aqui no litoral do Paraná. A gente é da comunidade LGBTQIA+, então a gente vem com essa potência, assim, com essa força mesmo de chegar no mundo cervejeiro. E, meu, tá junto, tá somando e na resistência aí, que a gente também faz cerveja, né galera? O festival teve início no sábado pela manhã, seguiu até às 22 horas, e no domingo às 11 e finalizou ao final da noite. O evento foi organizado pelo empresário cervejeiro Aníbal e também pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Empreendedores Individuais, ANPEC, que existe há mais de 10 anos e possui aproximadamente 130 associados. Como somos uma micro cervejaria e no litoral tem várias outras micro cervejarias, nossa ideia sempre foi essa, fazer com que elas cresçam todas juntas, né? Pra que a gente consiga abranger uma porção maior do mercado, né? E a ideia sempre foi também unir o rock'n'roll, que é uma paixão nossa, junto com a cerveja, e dar oportunidade a todos os microempreendedores do litoral, né? E este ano eles convidaram a gente pra ajudar na organização. Que é pegar ofícios, pela associação a gente consegue algumas coisinhas a mais, né? Porque é um grupo de pessoas, um grupo de empreendedores aqui de Matinhos. Foi muito bacana porque a gente conseguiu fazer uma coisa bem grande, maior do que o ano passado. E este festival, assim, a gente batalhou muito pra acontecer. E tá acontecendo, claro que com o apoio da Prefeitura, das secretarias, Departamento de Turismo, Departamento de Cultura e muita gente envolvida. No local, cinco cervejarias artesanais e 20 opções gastronômicas. Além de muita música para animar quem foi prestigiar. Hoje tá valendo a pena você experimentar o Diazé e Jussara, porque é uma cerveja que... Super diferente. Super. É uma cerveja que você não vai encontrar em qualquer lugar assim, gente. Um pouquinho que eu tô trabalhando, tá bom? Fechou. Ainda mais assim, ó. Começou a chover. Mas assim, ó. Essa cerveja, ela além de ser do fruto daqui, é a gente lá da comunidade que faz a colheita, que faz toda a despolpa e já coloca aqui pra poder trazer pra vocês o chope. Vou colocar um pouquinho pra você provar. Uma delícia geladinho e suave. Pra quem realmente não é tão adepto, de repente, também se dá bem aqui com o chope de açaí Jussara. Com certeza, com certeza. Essa que é a intenção. A gente conseguir fazer essa transição da cerveja convencional pra uma cerveja artesanal, de qualidade, que realmente a gente merece beber bem, né? A gente bebe menos, mas bebe melhor, né, galera? Essa que é a intenção. Show de bola, né? Bacana mesmo o evento. Tchau, tchau. Obrigado.